O corpo da mulher não é profissionalizável. Diga não à prostituição. Diga sim à abolição da prostituição. Estamos fartas, fartas, de ouvir dizer que a prostituição é a mais velha profissão do mundo. Estamos fartas de ouvir dizer que a prostituição é uma escolha. Estamos fartas de buzinar em nossos ouvidos que a prostituição é uma profissão. Não queremos mais ouvir dizer que a prostituição proporciona independência econômica à mulher, em particular das mulheres migrantes. Todas sabemos que são mitos e que mitos devem ser combatidos com urgência. Não podemos, não devemos ser coniventes com esses mitos obsoletos que atentam contra a dignidade da mulher, contra a minha dignidade, contra a tua dignidade. Lutemos e digamos basta a prostituição. Lutemos e digamos sim à abolição da prostituição. Eu apoio. E tu? Mulher, valorize-te a ti mesmo. Não te deixe levar pelo dinheiro. Acabemos com a prostituição. E você? No te deixeirez. Você? Não te deixe. iu?